Olá, galera, tudo bem? É a professora Sandra de novo abordando um tema, medo de falar em público, medo de aprender um idioma. Por que medo de aprender um idioma? Não é que é um medo de aprender um idioma, um medo de você errar. A maioria, a grande maioria dos meus alunos, eles morrem de medo de falar coisas erradas. E não tem o porquê disso. Simplesmente você está aprendendo, você está começando a aprender um idioma e você tem que se soltar. Você tem que começar a fazer um trabalho de desbloqueio. Relax, baby, como todo mundo diz. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. E outra, tenta ir para a aula já preparadinho, faça sempre um warm-up, um aquecimento antes de ir para a aula. Lições de casa, na verdade, as homeworks, no caso do inglês, geralmente, quando você quer aprender um idioma para falar, você não pode se prender muito a regras gramaticais. Você tem que trabalhar bastante diálogos, os textos, falar mesmo. Se possível, ter um gravadorzinho para gravar sua voz, para você ter essa noção de como é importante você ouvir a sua voz falando o idioma. E não uma vez só, duas, três, não importa. O que o professor falar, algumas partes da aula, se puder gravar também, é super importante para você ir treinando. E uma outra coisa que eu acho super importante no aprendizado é não traduzir para o português. Aí você fala, mas como que eu vou entender, como que eu vou falar uma palavra em inglês e não vou saber. Então, sabe o que você faz? Vai lá no Google, quando tem uma palavra em inglês, e para você não pegar o dicionário em inglês e português, o que eu não acho muito correto, vai no Google, clique em imagens e você vai saber o que significa aquela palavra. Olha que legal. Aí você vai saber, mas pela imagem e não pela tradução em português. Porque a tradução é um vício. Você não pode ficar querendo traduzir tudo. E a maioria das pessoas tem esse problema, tem esse vício de traduzir. E a tradução é assim. No começo é uma beleza, né? Ah, estou traduzindo e tal. Quando a pessoa vai passando de nível e também quer entender alguma coisa um pouco mais profunda, uma entrevista, por exemplo, você quer traduzir, o teu cérebro não acompanha mesmo, tá? Porque a pessoa vai falar a primeira frase, você está traduzindo, a primeira frase está beleza. Só que quando ela estiver terminando o texto, você está terminando de traduzir a primeira frase. Então, realmente, não funciona essa coisa de tradução. Você tem que aprender a pegar as palavras no contexto, no geral, tá bom? E assim, montando o quebra-cabeça, que é a totalização do idioma. Bom, gente, fica a dica, tá? E aproveitem bem as aulas quando vocês estiverem. Estudei em casa, 15 minutinhos por dia, pelo menos. É super importante para que você mantenha o foco. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.